Olá galera, meu nome é Johnny Luiz, sou o técnico da distribuidora Alu Vidro. Mas antes de irmos para o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e curte. Deixe logo o seu joinha. Bom pessoal, eu estou aqui com o Deseato VIP. O que eu vou passar aqui para vocês de configuração não é específico do Deseato VIP, porque a central da linha VIP é a mesma para todos. Linha deslizante, basculante, certo? Da central MKX-H30 VIP. E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o reconhecimento de percurso na linha VIP. Bom, se você observar, aqui na central tem três LEDs. LED ST, FA e FE. O LED ST é o LED de status. Aqui ele está piscando, é porque a central não tem percurso gravado. Certo? Então o que é que você faz? Primeiramente você identifica os ímãs. É ímã aberto, FA. O LED FF está aceso, então o portão tem que estar na posição fechada. O controle já está cadastrado. Do acionamento. Ele está abrindo. Parou. Você pode observar que ele está lento. Ele dá uma partida rápida, mas fica lento. Por quê? Porque não tem percurso gravado. Isso é para a segurança. Para a sua segurança. Eu venho aqui no botão ajustes, pressiono o botão ajustes e seguro uns cinco segundos até o LED ST começar a piscar. O motor partiu. O botão está fechando. Ele retorna abrindo. Aí ele fica lento. Depois ele retorna fechando para confirmar o percurso. Pronto. Se você observar, o LED ST não está piscando mais. Então ele tem o percurso gravado. Se caso você fizer reconhecimento do percurso e o LED ST continuar piscando, não foi feito corretamente. Se caso o seu automático está fazendo reconhecimento do percurso e alguma pessoa, aparece no meio, você precisa parar com o controle ou é interrompida a fotocélula, ele também dá um erro no reconhecimento do percurso, porque ele preza pela sua segurança. Então, agora se você observar, ele já está rápido. Ele tem uma rampa dele mesmo. Parou na posição aberta. E agora ele vai partir, faz a rampa. Parou na posição fechada. Bom, o percurso já está gravado, o LED ST não está mais piscando. Se precisar fazer mais alguns ajustes nos ímãs, se quiser necessário, você faz. Se não, só partir para o abraço. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha. E vem para o vidro. O jeito fácil de comprar.